Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Caramba, é um sistema de caverna muito grande, mano Vamos explorar tudo, porra Tem até terra aqui dentro, com planta Vocês querem explorar isso aí? Com mel Sim, vale a pena, tô vendo aqui Tem muita coisa mesmo Tem até morcego, assim Eu tô entrando aqui com você Morcego significa vida Pô, vamos pegar ouro pra depois fazer o porco de ouro Nossa, quanto bicho ali, mano Caramba Nossa, daqui, olhando pra Ravina Tem tipo, tem uma cachoeira E tem tipo uns 20 zumbis lá embaixo tentando subir a cachoeira Um montão de aranha e mais zumbis E tipo, pra lá tem uns servos do Herobrine Muito loucos, assim Mano, os zumbis tão vindo aqui, caramba É uma horda gigante, cara Pensa 20 zumbis, mano Tão todos vindo pra mim, cara Ai, morcego Olha ali, cara, pra lá Caramba Foge, mano, foge Gente, alguém ajuda aqui Não é pouco zumbi Não tô exagerando Imagina, cara Espera, eles precisam ver essa cena, mano Eu vou tirar uma print Olha os creepers caindo do céu, assim, mano A gente tá no lugar mal-assombrado, gente Essa Ravina é mal-assombrada, mano Se tu vier, já... E ali em cima tem um bicho do Herobrine Então não vai pra frente, não, viu Eles vão pular em cima de você, os bichos do Herobrine Oi Dá uma olhadinha ali Eeeeee Só que eles tão um pouquinho um dentro do outro Tem muito mais, cara E carai Tem um server do Herobrine ali em cima Mano, os bichos tão muito loucos Um arco seria bom agora Vem pra esse lado aqui Que eles não tão Tô indo Tô indo aí, vem, mano Tô me sentindo Tô muito curioso Achei slime? É, a gente já tem slime Vamo explorando, assim Mas, tipo, tenta não ir pro lado cheio de bicho Devia ter que ir todo mundo junto nessa hora Se a gente for mesmo Mas como tem outros lugares pra explorar antes Então tá de boa Não precisa ir lá Eu precisaria esvaziar meus baús Eu já vou aí Esvaziar os meus baús Exatamente, eu vou inventar É, tem que ter um baú Os caras, mas tem um baú inventário, né Pra carregar tanta pedra Né? Oi, Fernando Ah, que barra diamante Pô, cara, eu já achei 25 minério de ouro aqui Nossa Ô, sabia que eu acho, mano Que eu acho que é esse pluguinho Mas eu não tenho certeza Do Herobrine Que tem uns, tipo, uns anjos Esses demônios aí Eles podem dropar alguns itens raros Que você, tipo, uns livros Umas paradas Que quando você mistura num craft Você faz a espada do Herobrine, cara Uou Que é super foda, assim Sabe? Só que é bem difícil conseguir as coisas Isso ia ser muito interessante, cara Isso ia ser interessante Isso ia Depois tem que ver certinho no site lá Só que eu não lembro, mano Eu sei que, tipo, ele Tem uns livros de Livros de Magia Misturado com Acho que Morte 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 Mano, eu vou voltar já, cara Eu tô me perdendo dessa mina Não quero me perder Tô sem tocha Achei uns cogumelo aqui Pega, fazer uma solta e pá Fazer uma solta pra trás Acho que fui eu Ah é, oi, 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 oi Ou não, foi o Herobrine Onde é que vocês estão? Na mina aqui, né? Será que a gente descobriu? Eu tô por aí A gente tá dando uma explorada Vai que tem um diamante Por aí, assim, escondidinho Pegando os carvão pra nós Exato, eu também Pra que carvão, cara? Tem lava Porque carvão é legal da XP Mas vale mais a pena, cara Mas vale mais a pena Fazer tudo em bloco de carvão Mais ou menos É Why not E aqui onde tá as paradas do Herobrine Tá, eu vou fechar essa mina, tá? Depois a gente entra de novo, beleza? Aqueles livros lá Do Herobrine Ai, Herobrine, desgraçado Eu vou botar eles Esses livros numa caixinha Ai, me dá um suco Ele apareceu pra você? O Herobrine, filha da puta Eu vou te matar então Vem, vem, vem Cabe pro pai, filha da puta O Bernardo, ele tá meio drogado Caralho, tá muito alterado, cara Eu acho que ele comeu cogumelo demais Muita droga, cara Tomou todinho Tomou todinho Herobrine tá aqui Eu vou matar ele Vem cá Isso é alucinação, Bernardo Isso é alucinação, cara Na verdade, a gente não tá jogando com o Herobrine Isso é obra da sua mente Ô, tem morcego aqui no meio O que esse morcego aqui no meio da nossa casa? Esse morcego é sinal de Herobrine, cara Tá cá Já falamos sobre isso, né? Mas ele tá aqui, cara Olha, Lobinho Vem cá, Lobinho Eu quero te matar, tô bom Nossa O cara tá maltratando os animais, né? O cara tá muito alterado Melhor de cê tá bem, cara Não Alguém para esse homem Alguém tem pedra lisa aí? Tem montão ali nas fornalhas É, eu que eu botei pra derreter Mas pode ir pegar E eu preciso de comida Alguém pode me dar comida? De comida ou de comida? Eu tinha comida Daí eu morri Meus pão nem consigo, né? É, eu tinha quatro batatas Eu tinha umas batatas Assadas Pode me dar minha batata? Não tá comigo as batatas Mas eu tenho umas aí Vou pegar Não Não tá comigo Mas eu tenho umas aí Tipo Não, é que eram minhas Entendeu? Como é que cê sabe? Porque eu que cozinhei Tá escrito striker, né? Tá Ah, meu Deus Pior que não Nossa, deu um susto agora André, cê vai querer me ajudar aqui? Vamo lá Tá bom Não, volta pra dentro, menino Menino Obrigado Eles te seguem Muita pedra Muito gravel Putz, gravel é chato, né, mano? Né, véi? Será que não foi o Errol Brian que deu gravel? Cara chato Cara sem educação Desculpa Tá Tá, tem quantos? Tem Falta mais cinco Falta quanto? Mais cinco desse lado aqui Como assim? São dez, não são? De, de, de Pelo lado Não foi o que eu quis dizer Mas tá bom Eu não sei pra onde é que eu tô indo Não, mas a gente vai precisar acabar isso de qualquer jeito Então Oi, oi gente, tudo bem? E quando que a gente vai começar a plantar as árvores? É O que você quer fazer aqui já? Não, aqui, sei lá Aqui é tipo Plantação de comidinha mesmo, né, mano? É A de árvore tinha que ser um lugar com os teto bem altos Assim Fazer tipo um Um jardim Pode ser a última plantação se quiserem Podia ser tipo um bosque embaixo da terra Imagina que lindo, cara Daí começam a nascer uns animais, assim Por que não? Ia ser um bosque embaixo da terra, cara Só que do teto ia ser de pedra Ia ter céu A gente pintava De lã azul A gente pegava lápis azul E se nascesse uma ovelha A gente pintava ela de azul Ah, mas tem que ter grama, né? E grama não é de... A tocha não faz grama Mas dá pra pegar e cantar Doc suave Eita, que que é aquilo, mano? O que? Vem cá, vem ver que sinistro, mano Vem aqui, rápido Onde tem a mina Entendo E para mais ou menos onde eu tô, assim Olha lá pra frente, cara Que coisa tensa Nó Calma aí que eu tenho uma aranha Sim, é uma aranha Deixa ele ver, deixa ele ver Porque fica tipo Ela fica branca, assim, de longe Parece que tá flutuando por ali Calma aí É, tá meio limbo Eu não tô vendo nada aqui Vem mais pra perto Ah, André nasceu um zumbi Vem mais pra perto Que ela vai embora, assim Depois eu sou sem educação Ai, dropei batata Mata, 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 mata Nossa Gente, acabou minhas terras Alguém tem aí? Acho que é essa parte aqui Que tá assim Não tenho terra Eita, quase caindo um buraco Eita, mano Acho que eu vou continuar Na expansão da mineração Lá pra aquele canto Pode ir Fica bonito Ruim que tem muita lava Oi Eu não vou conseguir expandir Muito mais a sala do porco Porque, tipo Tem muita caverna atrás Pirão, terra Não tô ligado Nem esquenta Não Beleza Eu preciso de terra Tem aqui no teto Sério? É, tem nas paredes aí também, cara Acabou terra Ai, meu Deus Tem terra ali na sala do porco Tira ali Tem terra na sala do porco Ouviu? Sim, sim A gente achou bastante terra aqui Valeu A gente e uma ova Desculpa Foi um pirão, tá? Muito obrigado Valeu, pirão De nada Que decepção Último minutinho Nossa Nossa Pesado Tomando crédito Das coisas dos outros Ai, que caralho Que susto, pirão Pô, tô acostumado Só eu nessa sala Deu o cara Vindo nada De armadura de ferro Só me bizoiando Típico pirão Vontade de dar uma espadada Espadada? É É Uma espadada no pirão Não foi, mano Não foi aqui O que que não foi, André? Não, comecei a botar, tipo, a pedra E não foi Daí, ah Aí Shitiko, sai daí, cara Demência Eu no trabalho aqui, tipo, mó perigoso O cara, tipo, olhando pro lado, assim O cara, tipo, olhando pro lado, assim Tipo, ela lá 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 O cara, olhando pro aparelho, tipo Eeeeee Dolly Oi 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 Oh meu deus Oh meu deus Seu Vamos subir Neste lugar Cuidado pirão Muito cuidado aqui Estou tomando cuidado senhor Isso ai tome cuidado Pirão morre Eu vou começar a tapar aqui senhor Tudo bem Vou cavando Nossa quase que eu te bato cara Se aparecer na minha tela assim Onde é que vocês estão A gente ta expandindo a mina Pra ir pra longe lá Ok Acho bom Tô louco Afrou um pouco Eita Disse que cava mais que vocês Ele só falou que Tão fazendo um bom trabalho Exatamente Ah para André Nossa desculpa Ah André Deixa eu pulinar o cara em paz Nossa Ai 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 Que agressivo Acho que tem aqui também Ai 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 Esse trabalho de minerador não é fácil É Não queria mais ser um anão Nossa Então sai Então vai embora E o cara vai jogar basquete assim Me estica Eu penso um um panão jogando basquete Que horror Eu imagino um palumpa jogando basquete O que? O que? É um palumpa É um palumpa Por que? Porque é um palumpa Que horror Que horror Qual o seu problema? Nossa Qual o seu problema cara Do nada a gente De menina recalcada De menina recalcada Vai cara Aqui não precisa cavar Porque vai ser a delineação da parada ó Eu to cavando É que ó Tem que fazer no formato da parada Então não precisa cavar onde não tiver isso aqui entendeu? Não precisa cavar onde eu não precisava cavar Com licença Que que é um Que que é um Rapazeta Ele quer andar lá Não ele prendeu o braço na pedra e ficou voando assim Para alguém É vai entender Ele fica se jogando na minha frente quando eu to botando pedra E a pedra caiu nele Oi? É bugou mesmo Ele ficou preso na pedra voando assim Ele bugou Viu pirão? Isso que da ficar se jogando na frente dos amigos Enquanto eles to fazendo trabalho pesado É, é, é Não se jogue na frente do André quando eu tiver com pedras Vai te prender na frente Vai te prender na frente Foda-se 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 Pedra no rim Tô risando Ha 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 Nossa Nossa Não fale mais comigo Oi Tá bom É, a gente precisa de mais tosse pirão Ah, não 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 Gente, a Minnie explica isso Vamos ver isso Qual é a prova de forma dessa menina? Tenta visualizar o que faria esse som Ha 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 Nada É muita doença. Continuaremos. Tá bulinando o cara aí. Se alguém rir disso ele tá rindo da risada do que dizer, não pode ser aí. Ele nunca ri, cara. É raro. Ô André. Oi, desculpa. Aí não precisa cavar, meu amigo. Tá, mas tem uma caverna, meu amigo. Ah não, pera. Não é uma caverna. Eita. Quero jogar. Alguém já achou essa caverna alguma hora? A gente tá mó longe. Ô, tem uma caverna mó longe que a gente achou cheia de tocha, cara. Deve ser minha então. Mas tipo, do longe eu digo tá aqui, né? Olha, tá sem minério. Alguém passou e rapou tudo aqui, mano. Eu acho que é minha. Segue essa caverna aí então, filho. Não, mas ela tá fechada, ela tá fechada. Ela não tem, tipo, abertura. A gente achou ela, assim. Meu Deus. Será que é do que nisso, cara? Calma, tem mais umas paradas de lava aqui. Eu acho que eu e o Stryker a gente achou isso aqui na... Ah, fui eu e o Stryker, cara. Ela é a continuação da caverna de Thrysburg. Ah, é daquela da lava, né? É. Ah, meu Deus. Mas ela tá pra não cair aqui, mano. A gente tem que cobrir isso aqui, não tem? Não. É, pode cobrir isso aqui. Só a parte de cima. Tem que andar por baixo também, mano. Aonde quer que você vá, que você me carregue. Mano, a gente tá, tipo, no 80, tem que estar, tipo, no zero ainda. Eu tô apesado, caramba. Meu Deus. Ah, meu Deus. Entendi. Não, por favor. Nossa. Me recuso a rir. Fernando, você é fraca. Parece um velho morrendo. Alguém ficou com o meu balde aí? Eu. Ah, meu Deus. Tá com água ainda. Tem que ser igual ao tipo. Você não quer voltar, né? Ah, eu tô no meio da parada aqui, tipo, não pode sair agora. Não pode ou não quer? Não pode, cara. Eu tô, tipo, no meio das lavas aqui. Nossa. Mostra. Para ser preguiçoso e vem pegar? Meu Deus, cara. Eu vou lá fazer. Relaxa. O cara acha que eu tô falando o cérebro. Nossa. Que nervoso. Milton. Estressado. Caralho. André, olha pra trás. Eita porra. Que sinistro, velho. Mano, que que é isso, cara? Cara. Uou. Por que que tá aquilo ali, mano? Uou. Por que que tá aquilo ali, mano? Eu não sei. Gente, vem... Nossa, mano. Tá muito foda. O que aconteceu? Vem aqui. Vem pra mim, né? Tipo, daí do final, você olha... Não, tá ficando mais escuro, mano. Sim. Tá sumindo. Tá sumindo? Eita. Como que tá acontecendo? Sumiu, mano. Sumiu. Como assim, cara? Isso foi uma alucinação. Não. Engraça. Vocês tão bem? Não sei, cara. Porque a gente começou a ver uma delineação... Ai, meu Deus. Que isso, Bruno? Que susto, cara. Você tava voando. Tem um esqueleto voadora com uma batata na mão. Aparece voando, assim, do meio do mundo. Sumiu, cara. Tipo, daqui a dia a gente tava, a gente olhava pra lá, e a gente via, tipo, um buraco com luz, assim, lá no fundo, do fundo do túnel, assim. Dava pra ver a delineação da cama. E daí tava tudo claro. E daí quando vocês estavam vindo, começou a ficar... Começou a ficar preto e daí sumiu. What the fuck? Eu tô vendo. Sai daí, Kili. Sai daí, strike. Tem umas coisinhas ali. Tem umas coisas ali, ó. Tô vendo umas coisinhas. Agora sumiu. Tinha umas bolinhas. É sério, cara. Eu também tô vendo. Nossa, eu fui minerar com a espada. Comecei a minerar com a espada aqui, mas... Não tô bem. Isso também. Morar em cavernas acontecem essas coisas. Nossa, mas foi, tipo, muito... A delineação da parada ali ficou muito foda. Pera aí, não nasce porco em deserto. Fudeu. Corre. Capitão óbvio. Fudeu. Ele achou porco no deserto, mano. Não, hein. É um porco nômade, meu amigo. É um porco nômade. Ele está à procura de cenouras. Força no branco. Cê achou porco no deserto. É. Ele tava com olho branco. Não. É muito tesão esses porcos com olho branco. É muito tesão esses porcos com olho branco. É muito tesão esses porcos. Tesão esses porcos. O cara vai pra fazenda, assim. Mas tesão esses porcos. Nossa, esses porcos são muito tesão. É mó maneiro, radical. Vida longa. Vida longa aos porcos. Alguém me explica O que que passa no cérebro do Bernardo Quando ele escuta esse som Você consegue explicar o que passa no seu cérebro? Consigo Ô louco É, o que faz? Gente, abraço, amor Um abraço, branquelas Ô louco Cara, moda Moda vila, mano Eta vila Morrei demais Ai meu Deus do céu, que susto, velho Meu Deus Que susto que você me deu O que tá acontecendo, cara? Mano, tá tudo iluminado aqui Eu viro as costas pra botar tocha Explode Olha, pirão Uh Um, dois, três, quatro Nossa, me caguei, velho Cinco, seis, sete Oito Oito diamantes, cara Ô, mas você virou e tava sem tocha? Eu não entendi a parada Não, cara Tipo, eu tava Tá ligado a outra sala que a gente tava fazendo a plantação? Sim Tava tudo iluminado Eu olhei assim Não tinha nada, né? Eu entrei na sala e não tinha nenhum bicho Aham Eu virei de costas pra botar tocha do outro lado Explode Será que tá bugado? O que que explode? Do tudo? Eu explodo Você explodiu? Eu explodi Como assim, cara? Eu não sei Ah, um creeper explodiu atrás de você É, eu não tinha nada Eita porra Você que deu um grito assim Que tipo, eu e o pirão pulamos assim Olhando pra trás, mano Pesado O Bernardo tá regando Tá com medo Tá com medo Deram o bribe Eita porra, socorro Eita, não Isso aconteceu comigo Pirão Pirão Você tá pegando fogo, pirão Que isso Que aconteceu, gente Ele criou um túmulo Do nada, eu tava de boa Daqui a pouco eu apareço dentro da terra Daí eu saio Daí tem uma placa Que seita com as 1,8 Que não fosse um túmulo, mano E o pirão tá pegando fogo Sério? Sério Ah, porra Você podia ter jogado água em mim, né, velho Oi? Você podia ter jogado água em mim, né? Nossa, eu podia Desculpa Desculpa Eu esqueci que eu tinha Andando pra dar no inventário, cara Na minha cabeça O time tinha pegado já, mano Porque ele veio até aqui Só que ele esqueceu Ah, é verdade Não é que eu fiz outro mesmo Ah, tá Mano Ai, meu Deus do céu O quê? Tá aparecendo um monstro do nada aqui Eu tô me cagando Mas o quê? Monstro Vamos lá, vamos lá, pirão Matei, matei já Não, mas tá Vamos Não sei Não tá legal isso, cara Tá acontecendo muita coisa estranha, mano Ah, é que apareceu um túmulo com seu nome Uhum Meu Deus Peraí, você tá lá? Não, não, pera Apareceu o túmulo com o nome do pirão Ou do mundo do André? Do meu Do André E o pirão morreu E o pirão morreu porque Eu, tipo, eu tava de boa minerando Daqui a pouco, tá Eu tava embaixo da terra Daí eu começo a cavar pra cima E o pirão também Quando eu abro o túmulo Eu vejo o pirão tá pegando fogo, assim Daí eu saio do túmulo e ele morre Imagina se fosse o nome do pirão do túmulo, cara E ele ia morrer Isso ia ser muito sinistro, né? É Sei lá, cara Acho que assim já foi sinistro também É aqui que tá vindo os bichos loucos Ed, olha o que aconteceu, André Tipo, eu olhei aqui e não tinha nada Tava vazio, assim, né? Uhum Daí eu virei pra Portocha desse lado Daí explode um Creeper do nada Hum Acho melhor a gente ficar um pouco mais junto, hein, cara Mesmo em dois, vocês estão vendo que, tipo O Brerobrine não tá nem aí, né? E o isolado E o Bruno isolado, né, mano? E dá lá com duas esculturas Nossa, que lindo Ó, eu quero ver, peraí Posso lamber? Imagina Daí o cara cai na lava Não Ah, tá, tá de boa Hein, ficou bom? Ficou, cara? Ficou lindo Lindo de morrer Por proteção, se alguém quiser Eu coloco a escada mais baixo Daí ninguém entra na lava Ninguém entra ali na lava Foi só, foi só um teste Não sei, vai que eu venho correndo freneticamente aqui Pula aí Pã E pã E cá, gente Eu acho que eu só vou pegar uma lava e colocar lá no topo do porco Ou não Não porque depois a gente vai fazer ele de ouro, né? Agora a gente vai ficar vendo o Bruno construindo o porco Por que a gente tá com medo Pega o Brian Warrior Vem cá, filha da puta Gente, o que aconteceu com o Bernardo? Que revolta Ah, fica aí, trouxa Tá muito alterado, cara Ah, não, tu sabe Tu tem a inteligência aí, filha da puta Oi? Oi? Oi Nada Estou conversando com o Jair Obrion Warrior Por dia, você tá sempre aqui Ah, você dropou uma armadura Adorado, graça Isso é muito coisa que eu tenho amigos Nossa Valeu, Timo Cara, eita, que susto, mano A gente conseguiu o Brian Warrior, o Pirão Do nada, cara Cheio das armaduras Tá, vamos ficar aqui, né? A gente tem que fazer umas oferendas pro porco Ô, Bruno, depois faz tipo embaixo do porco O Pirão, pega o fogo Ô, Pirão, vem cá, vem cá Oi Olha ele aqui pra lá Tá, o mesmo efeito Sumiu Sumiu Não, eu ainda tô vendo Eu ainda tô vendo Ah, sumiu Jesus Eu acho que eu sei o que que é, cara Eu acho que é a Chunk que não tá carregando Daí a gente não vê Ah Acho que a gente tá se assustando É, ó Eu vim pra trás e ele tá aparecendo de volta Daí some É a Chunk mesmo Eu tenho pão, tá Eu preciso guardar um montão de coisa Ó, gente, eu acho que eu terminei Faz embaixo do porco Em vez de botar a cama lá Embaixo do porco bota um negocinho de lava Seguro pra gente jogar as oferendas Mas aqui não é Não vai ser trigo Vai ser todo batata aqui, ó Pirão Ah, tá Não precisa É, porque tava aberto o baú, cara Ele tava literalmente aberto Sem fechar na hora que eu cheguei aqui Onde é que vai ser trigo, Tim? No segundo? Vai ser provavelmente no segundo Tá, tá Ô, na moral Eu cheguei aqui no baú Ele tava aberto, mano Literalmente aberto Tipo, com animação de abrir Gente, a gente precisa fazer um lixo, velho Tem uns negócios do altar ali É verdade Meu Deus, porco Você olhou as placas, cara? Ele tá mijando lava Porco satélico Meu Deus, gente Tá caindo no porco Já vem Ah, tem uma obra de fervente aqui pra aqui Ah, Dimon Como é que tu entrou aqui, desgraçado? Viado, caralho Nossa, olha Isso não tá certo, né, mano? Né? O que aconteceu? Sei lá, botei água aqui É, eu vou mudar Ai, ai Deu livre obsidian, assim Olha, isso não tá certo, mano Tira a água, por favor Era pra correr Não, mas a água ela tá, tipo, entrando e acabou, assim Não tá acontecendo nada É... Estranha? Problemas Bruno, sabe o que eu acho que você deve fazer, cara? Oi Ah, meu Deus do céu Água Obrigado Que isso? É... Pute a parte de trás do porco mais pra cá Pra ficar simétrico, pelo amor de Deus O quê? É, realmente Também tá muito... Tá muito... Isso tá me dando muito nas... Ah, nossa, eu nem tinha visto Eu já puxo Pera só um minuto Eu não tinha percebido isso Ah, eu já puxei É que eu fiz de acordo com o teto Desculpa O que é isso? Ah, faz sentido Só fazer o teto errado Vai fazer tudo de volta Imagina Nossa Na real, nessa situação seria mais fácil Botar o porco pra frente Mas nem se quente com isso Tá, tá Tá bom aquilo ali pra jogar oferenda E você entra ali no meio das patas O porco tá sendo tipo... Tá, só que vai ter que puxar pra trás agora Não, não vai, Timo O teto Tá ligado no teto Ah, tá Eu tô tentando puxar aqui A lava Mas ficou meio estranho é isso, gente É, o certo seria puxar o porco pra frente Coitado o porco tá sendo atravessado por lava, mano E era pra ser uma parada tipo de deus, assim Ah, eu não sei o que é uma maça Eu sei que isso daí tá me dando agonia Tá muito desimetricado aqui Filho Papai Pai Quanto tempo Nossa Nossa, você tem um brilho, cara Nossa, muito ruim Palma Eu vou lá fazer minha fazenda, já vem Vai fazer a conta em animais Isso aí Que? Ué Fazendo a conta em animais Não necessariamente Não, na real sim Senão é uma plantação É Não, desculpa que é minha filosofia Uma plantação de animais Nossa, nunca tinha pra pensar que fazenda é diferente Nossa Alguém tem stick aí Tem um monte lá no lugar dos baús que eu sei que o Pirão fez e deixou lá Quer dizer, ele fez e me deu e deixou lá Quero desperdiçar mesmo Cala a boca Mas tá ficando foda, hein, cara Estamos cada vez expandindo mais a parada Tá ficando cada vez mais legal Eu tô gostando, cara Tô gostando Também, mano Tá ficando supimpo aqui Ficando GG Bonito Eu gostei do Salão do Porco Também, cara Só que Eu também tô ficando meio agoniado Eu tô arrumando, calma Vai ter que refazer o tento Não, que isso Ah, vai, cara Não, só troca tipo a lava Ela tá entrando por um lado e sendo pelo outro Assim, o porco é da dinâmica Ele não se importa em passar um pouquinho mais de lava por dentro Ele é caliente Bem Mas então é isso Por enquanto Encerrando os porcos Aham Então, gente Nossa, tu matou o pé do porco, mano O quê? Arrancou o pé do porco Tesouro Mas então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu quero um abraço a todo mundo Vai abraçar o aro, Bernardo Vai abraçar dentro do porco Cadê um em cada quinto dentro dessa lava aqui Peraí, fica um em cada ponta Isso que eu falei, né Os quatro discípulos O que aconteceu? Eu joguei mago aqui dentro Ela sumiu Os discípulos do porco Então Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Falou 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 Banha